A maior alegria de um homem é ganhar uma ferramenta nova, e meu amigo, como que eu tô feliz! Eu acabei de adquirir a gravadora Two Trees TS-2. Olá meus amigos, eu sou Leandro Felipe, e a partir de agora eu quero mostrar pra vocês essa máquina que é capaz de cortar diversos tipos de materiais usando um poderoso laser. E vamos descobrir juntos se realmente isso tudo é verdade, e também o que essa máquina é capaz de fazer. Além disso, eu quero compartilhar com você as minhas primeiras impressões. Então chega de enrolar, e vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta, vai! E olha, a máquina vem muito bem embalada, e apesar de estar dividida em três caixas, não são tantas peças como eu imaginava. Depois de uma boa olhada no manual de instruções, eu consegui montar com bastante facilidade. É muito importante prestar atenção pra não encaixar algum parafuso no lugar errado, e ainda bem que cada parafuso vem dentro de uma embalagem com um número específico. O importante aqui é manter a máquina bem alinhada, antes de apertar os parafusos de uma forma definitiva. Se você quiser, eu posso fazer um tutorial mais detalhado mostrando como eu montei. Comenta aqui embaixo, eu quero! Tudo tem o encaixe certo, como por exemplo os cabos que se conectam aos motores e o laser à placa controladora. O ponto positivo é que os cabos já vêm organizados dentro de uma esteira organizadora de cabos. Além da organização, os fios ficam bem protegidos. Em menos de meia hora, a máquina já tá pronta pra funcionar. O laser da máquina possui um foco tanto manual quanto automático. Além disso, possui alarme de incêndio e um botão de emergência, caso precise desligar a máquina em um possível acidente. A máquina é bem grande e a sua área de corte é de cerca de 41 centímetros quadrados. Eu achei bem interessante o sistema de fixação do laser, deixando muito mais fácil para fazer uma futura manutenção. Um acessório extra é um tipo de colmeia, usada para proteger a mesa onde a máquina será posicionada e para garantir um corte preciso das peças. Como não veio junto com a máquina, eu tive que improvisar. Por enquanto é uma opção provisória. Mais pra frente eu tento resolver esse problema. Também vieram alguns materiais para teste, como por exemplo, uma chapa de acrílico e alguns chaveiros de metal. No manual de instrução você encontra uma tabela com todos os tipos de materiais que podem ser trabalhados com a máquina. É possível usar um aplicativo de celular para controlar tudo, mas para um resultado profissional eu prefiro usar o programa LaserGRBL, que é gratuito e inclusive indicado pelo próprio fabricante dentro do manual de instrução. Usando o aplicativo para celular eu encontrei alguns problemas, como por exemplo, a perca da conexão entre o aparelho e a máquina, tendo que reiniciar todo o processo. Usando o programa de computador o controle da máquina é bem mais profissional. E eu consigo resultados muito mais detalhados. Mesmo com o auxílio da tabela de valores apresentada no manual, é muito importante fazer testes antes do trabalho definitivo. Como a potência do laser é de 20 watts, com apenas uma passada sobre a placa de MDF de 3 milímetros, foi possível atravessar o material, conseguindo um corte limpo e preciso. Uma excelente máquina tanto para robistas como para pessoas que querem montar um pequeno negócio. Fale muito a pena o investimento e dá para fazer muita coisa com ela. Se você ficou interessado e quer mais informações, confira o link que está aqui embaixo na descrição. Valeu e até a próxima!